Minha alma encaliçou, mas o amor foi embora Já não preciso chorar, me humilhar, implorar pra não abrir a porta É que a vida ensinou que o amor é assim A gente se ama e depois vem o fim E o choro que cai se transforma em sorriso um tempo depois É que a vida ensinou que o amor é assim A gente se ama e depois vem o fim E o choro que cai se transforma em sorriso um tempo depois E o amor ainda é o meu viver E por mais que eu venha a sofrer, tenho consolo no samba E se alguém me perguntar pelo vazio do nosso lar E se nunca existiu, pois a vida pra mim nunca para E o amor ainda é o meu viver E por mais que eu venha a sofrer, tenho consolo no samba E se alguém me perguntar pelo vazio do nosso lar E se nunca existiu, pois a vida pra mim nunca para Minha alma encaliçou, mas o amor foi embora Já não preciso chorar, me humilhar, implorar pra não abrir a porta É que a vida ensinou que o amor é assim A gente se ama e depois vem o fim E o choro que cai se transforma em sorriso um tempo depois É que a vida ensinou que o amor é assim A gente se ama e depois vem o fim E o choro que cai se transforma em sorriso um tempo depois E o amor ainda é o meu viver E por mais que eu venha a sofrer, tenho consolo no samba E se alguém me perguntar pelo vazio do nosso lar E se nunca existiu, pois a vida pra mim nunca para E o amor ainda é o meu viver E por mais que eu venha a sofrer, tenho consolo no samba E se alguém me perguntar pelo vazio do nosso lar E se nunca existiu, pois a vida pra mim nunca para Minha alma encaliçou Pronto, isso é dar um tempinho pra pausar Mesmo que gravar